E aí pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo é abordar dois tópicos Um é uma questão de segurança E o outro é um exercício que pode ajudar os iniciantes Então vamos lá Essa região Ela é muito visada no monociclo Quando você estiver andando e descer Pode ser que a ponta do pedal Bata aqui Então é importante que essa região esteja Bem protegida Então você pode usar uma caneleira Mas também você pode usar uma joelheira como essa E dobrá-la sobre ela mesma Porque aí ela vai ficar mais grossa Vai ficar mais protegida Tá bom? Se você puder botar Eu sou destro Então no caso dos destros Principalmente aqui tornozelo esquerdo Porque normalmente é essa perna Que vai para o chão primeiro Se você puder colocar aqui no tornozelo direito Também é interessante Agora No caso dos destros Essa região aqui Fica muito em contato com o monociclo Então você pode fazer a mesma coisa Dobrar aqui a joelheira Para proteger Mais uma vez a caneleira é uma opção E aí vamos agora para um exercício que pode ajudar Que a gente chama de exercício da corda bamba Ele é importante Porque ele vai te ajudar a aprender a descer dos dois lados Então a gente quando está aprendendo E muitas vezes ao longo de toda a vida Como monociclista A gente sobe só de um lado Tá? Tem gente que sobe dos dois Mas você tem que saber descer dos dois lados Porque quando para Você nunca sabe se você vai descer para a esquerda ou para a direita Principalmente quando você está aprendendo Tá? Depois não Você tem mais controle Mas no início Uma hora você para para a esquerda Uma hora você para para a direita Você tem que treinar Descer para os dois lados Então o exercício é bem simples Mais uma vez eu sou destro Então Minha perna dominante E aí Eu vou tentar ficar o maior tempo possível Em cima do monociclo Com ele parado Desci para o lado direito Reinicia Desci novamente para o lado direito Agora para o lado esquerdo Então é isso Você vai pegando segurança Você vai notar que você vai ficando cada vez mais tempo Em cima dele Né? E se você consegue ficar em cima dele Parado Ficar em cima dele andando É muito mais fácil Tá? Então treino que pode ajudar E bora rodar Tchau 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 Tchau